Tenha certeza que você vai se envergonhar, então pare enquanto você pode, pare enquanto ainda pode, pô. Esqueça isso, esqueça esse negócio de negócio japonês, desenho, avião trepando com carro, pare, ainda tem salvação, pô. Eu sei que no fundo você sabe que é errado. Sabe. Saia disso, pô. Ele sabe, hein? O Vitor não tem como o cara pegar na genitália, vendo um avião trepando com a Ferrari e achar aquilo normal, véi. Não tem como não, véi. Não tem como, por favor. 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 Eu olhei assim, fiz um retrospecto, bicho. Por que que os caras fazem isso? Nossa, aquele avião da Gol é uma delícia. Ah, eu prefiro da Webjet. Como é que alguém sexualizou, cara? Um avião, véi. Um avião. E o pior não é o cara sexualizar, é alguém consumir isso, porra. Meu Deus. É muita loucura, pô. Então assim, é, por favor, parem.